Olá, nós somos o Gruda, o programa de transtornos afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nosso foco de atuação é em assistência, pesquisa e ensino nos transtornos de humor, que é a depressão e o transtorno bipolar. Esse ano, o Gruda completa 40 anos de existência e estamos lançando hoje o nosso primeiro podcast. E com um tema que não poderia ser diferente disso, que é, afinal, o que é transtorno bipolar? Eu sou Cíntia Boscovich, sou psicóloga e faço parte do Gruda e vou moderar essa discussão, que contará com três participantes e são todos médicos psiquiatras do Gruda. É o professor Ricardo Moreno, fundador e diretor do Gruda, a professora doutora Dóris Moreno, que é professora e supervisora do Programa Educacional do Gruda, e o professor Diego Tavares, aqui do meu lado, também pesquisador do Gruda. Eu me sinto muito honrada por moderar essa discussão, representando também o Gruda e dividindo essa mesa com essas pessoas tão interessantes e que têm um conhecimento tão vasto. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Nós sabemos que o transtorno bipolar é uma doença médica que atinge muitas pessoas na população. É uma doença crônica que, infelizmente, não tem cura, mas tem tratamento, que visa estabilização. E a pessoa vive normalmente. É uma doença que também tem muito estigma e preconceito e o nosso objetivo aqui é esclarecer de maneira bem clara sobre o que é, afinal, essa doença. Então, é muito comum ouvirmos hoje de leigos falarem sobre alguém ser portador de transtorno bipolar e, muitas vezes, até vendo a doença com muito preconceito, se referindo a expressões muito graves da doença, que até mesmo é de forma desconhecida. É comum também as pessoas falarem sobre a doença como Ah, fulano é bipolar, ele muda de opinião a qualquer momento, ele não sabe o que ele quer. E isso é algo que muitas pessoas, o senso comum, não têm conhecimento. Por isso que nós estamos aqui. Então, vou perguntar para o doutor Ricardo, que está aqui, sobre, afinal, doutor Ricardo, o que é o transtorno bipolar? Oi, Cíntia. Antes de falar o que é o transtorno bipolar, acho importante... Colocar que apenas 30% da população terá algum problema psiquiátrico em algum momento da vida. O restante, os outros 70%, nunca terão nenhum problema psiquiátrico. Então, aí a gente já parte de um princípio que a maior parte da população não tem problemas mentais, psiquiátricos, enfim. E isso se aplica também ao conceito de transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar? É uma doença psiquiátrica. É um problema médico que poucas pessoas têm em relação ao contingente de indivíduos do mundo. Se estima que aproximadamente entre 1% e 6% das pessoas, considerando todas as suas formas clínicas, poderão apresentar a doença bipolar. E a essência da doença bipolar, ela se coloca em três pontos. Primeiro, as oscilações de humor ao longo da vida. As oscilações para cima, nos períodos de euforia, irritabilidade, estados mistos, ou para baixo, nas depressões, que podem ser leves, moderadas ou graves, enfim. As recorrências, que é a tendência do aparecimento de novos episódios ao longo da vida. E o caráter genético, onde você pode encontrar familiares afetados pela doença bipolar ou por outros transtornos psiquiátricos. Doutora Dores, considerando o fato de as pessoas pouco conhecerem a doença, e você ser uma grande conhecedora dessa doença, e pode contribuir bastante aqui com a gente. Nós sabemos, através dos estudos, que o diagnóstico de transtorno bipolar leva, em média, 14 anos para ser feito. Como é que podemos identificar se uma pessoa apresenta algum sintoma? Então, obrigada pela pergunta, Cíntia. O que acontece é que o transtorno bipolar é definido pela presença de episódios que a gente chama, tecnicamente, de mania ou hipomania, entremeados com períodos de depressão. A quantidade de períodos de depressão, ou o tempo que a pessoa fica em depressão durante a vida, normalmente é bem maior do que os períodos em que fica em mania ou hipomania, que é a característica central. Então, vamos lá. O que é a mania? Na mania, a pessoa fica com o humor, em geral, irritável, expansivo. Ela pode ficar eufórica, mas isso é raro, ao contrário do que diz o senso comum. A irritabilidade, a agressividade, a pressa, a impaciência são o mais comum, associado a um aumento de energia, a aceleração de pensamentos e um positivismo. Ideias e sentimentos, pensamentos de cunho mais direcionado para mais, melhor ou muito. Além disso, é muito importante lembrar que essas pessoas têm aumento de impulsividade. Quem está em mania, via de regra, tem, sim, aumento de impulsividade para vários aspectos, para aumento de uso de substâncias, principalmente álcool, para aumento de libido, que vai desde um comportamento aumentado, busca maior necessidade maior de sexo, ou simplesmente erotização, ou então gastos aumentados. Ao passo que na hipomania, que é a forma mais leve da mania, pode passar despercebido e pode simplesmente significar que a pessoa ficou muito bem depois de uma época em que ela ficou deprimida. E daí, o tempo maior para se identificar pessoas que só têm períodos de hipomania durante a vida, que a gente chama de transtorno bipolar tipo 2. Aquelas pessoas que tiveram pelo menos um episódio de mania durante a vida são diagnosticadas como apresentando transtorno bipolar de tipo 1. É muito importante lembrar que os períodos em que a pessoa fica ou em hipomania ou mania, eles são via de regra de mais curta duração, mas podem durar anos também, em maior ou menor intensidade, e sempre trazem consequências. As consequências dependem da gravidade dessa sintomatologia e da gravidade e incapacitação da depressão. Interessante, mas vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Diego. Muitas pessoas não sabem que a depressão é um episódio do transtorno bipolar. As pessoas acabam não sabendo, separar, acham que transtorno bipolar é uma coisa e depressão é outra. Como é que nós podemos diferenciar a depressão do transtorno bipolar? Olá, Cintia. Olá, professores. Bom, é muito importante que as pessoas saibam que o transtorno bipolar, os transtornos bipolares, são doenças em que há uma grande prevalência de episódios depressivos. Então, quando a gente fala em depressão, as pessoas pensam que depressão é só um tipo de doença, mas os episódios de depressão estão presentes em dois tipos de transtorno de humor, os transtornos depressivos e também os transtornos bipolares. E o mais interessante é que os transtornos bipolares têm até mais episódios de depressão do que o próprio transtorno depressivo. Por quê? Porque o transtorno bipolar é muito recorrente. Então, se a gente contar ao longo da vida o número de episódios que aqueles indivíduos têm, você vai ver que eles têm mais depressão do que os próprios indivíduos portadores de depressão bipolar, ou também chamado de transtorno depressivo maior. Então, é muito importante as pessoas saberem que a caracterização clínica da depressão, ela pode ser indistinguível numa depressão clássica, numa depressão unipolar, de uma depressão dentro do transtorno bipolar. Então, o que vai diferenciar as duas doenças, como a professora falou, são os episódios de ativação, a mania e a hipomania. E muitas vezes esses episódios aconteceram no passado. Eles têm que ser capturados retrospectivamente, através da pesquisa, da investigação do médico. Por quê? Porque normalmente o indivíduo com transtorno bipolar vai se apresentar em consulta em depressão. E aí, se não for feita uma investigação retrospectiva da história de vida, você não consegue diferenciar se aquela é uma depressão unipolar, ou seja, uma depressão clássica, de uma depressão do transtorno bipolar. É claro que a gente tem alguns marcadores nos estudos clínicos que sugerem que uma depressão possa pertencer ao transtorno bipolar ou pertencer à depressão unipolar. Por exemplo, se uma depressão tem início muito precocemente na vida, na infância e na adolescência, ela tem mais risco de ser uma depressão dentro do transtorno bipolar, embora isso não seja definitivo. Se o indivíduo tem, se essa depressão é uma depressão psicótica, ela tem mais chance de ser uma depressão de transtorno bipolar. Se a depressão é uma depressão mista, ou seja, que tem ao mesmo tempo sintomas depressivos misturados com sintomas de ativação dentro da depressão. Se a depressão é atípica, uma depressão que tem, não se apresenta da forma clássica como as pessoas compreendem, com tristeza, melancolia, mas com aumento de sono, aumento de apetite, aumento de sono, falta de energia, peso nas pernas. Então, essas características nos ajudam a entender e a tentar entender se aquele indivíduo pode estar dentro do transtorno bipolar, mas não são características diagnósticas. O diagnóstico precisa do episódio de mania ou de hipomania ao longo da vida. Isso é muito interessante, porque muitos indivíduos buscam o psiquiatra, a maior parte dos indivíduos que buscam o psiquiatra são indivíduos com depressão muitas vezes ansiosa. E depressões ansiosas, elas podem acontecer dentro do transtorno bipolar ou dentro do transtorno bipolar. E as pessoas acham que, não, eu tenho depressão com ansiedade, ponto, meu diagnóstico está definido. A depressão em si, ela não indica a qual diagnóstico a pessoa pertence. E dentro do transtorno bipolar, quais são os tipos? É tipo 1, tipo 2 e ciclotimia? Isso, transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, ciclotimia e outros transtornos bipolares e doenças relacionadas. No transtorno bipolar tipo 1, você tem que ter um episódio de mania ao longo da vida, pode ou não ter depressão. No transtorno bipolar tipo 2, você tem que ter um episódio de hipomania e episódios depressivos. Na ciclotimia, você não tem episódios de depressão, mas sintomas depressivos se alternando com sintomas de hipomania, sem nunca você ter episódios. Nós temos também outros transtornos bipolares que são indivíduos que não têm as características que eu citei antes, mas que têm outros sintomas que o clínico se buscar com mais experiência e investigar a história clínica, ele pode identificar que o indivíduo pertence ao espectro dos transtornos bipolares, sem ter necessariamente essas características, mas outras que têm critérios específicos para isso. Diego, quer dizer que para se fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, não basta apenas observar o paciente nesse episódio que você está tendo na sua frente, porque você pode cometer enganos, por exemplo, não distinguir uma depressão bipolar de uma depressão do transtorno bipolar. Exatamente. Até porque, muitas vezes, os pacientes não se recordam de episódios prévios. Inclusive episódios de mania, muitas vezes, que a gente pensa que são episódios graves, que a pessoa tem alteração de comportamento, mas a gente tem que lembrar que na população existe um desconhecimento muito grande sobre os transtornos psiquiátricos, e até alterações de comportamento exuberantes, como o da mania, muitas vezes tem interpretações religiosas, ou até culturais, ou até sendo do caráter da pessoa e da personalidade, que ela tem uma personalidade excêntrica mesmo, mas que de tempos em tempos fica mais exuberante e depois volta. E nós, como psiquiatras, precisamos, muitas vezes, fazer a psicoeducação para que o paciente entenda, olha, estes e estes e estes sintomas são sugestivos de um episódio, por exemplo, de hipomania. Em algum momento aconteceu na sua vida algo parecido com isso? E aí ele pode trazer para a gente dados que muitas vezes ele nem imaginava que aquilo pudesse ser alterações de comportamento dentro de uma doença. Então, para definir um pouco mais a questão do diagnóstico, nós vimos que nem sempre dá para definir ou firmar o diagnóstico pelo que se observa naquele momento, pelo que o paciente traz, enfim. Mas tem que vir a doença ao longo da vida. É uma doença do ciclo da vida, da infância, adolescência, início da vida adulta, quer dizer, como é que foi o temperamento, a forma de ser, muitas vezes, usando termos não técnicos, talvez para o que as pessoas que estão nos vendo e ouvindo possam entender e se houve algum sinal, algum sintoma sugestivo de algum episódio, de algum momento de depressão, ou se houve algum sinal ou sintoma sugestivo de algum episódio de euforia, ou de uma irritabilidade fora do normal ou do que se conhece para aquele indivíduo, ou um momento de uma desinibição muito grande. Então, tem várias formas de poder investigar se ocorreram essas oscilações de humor antes do momento em que você está observando o teu paciente. A história clínica é um dado muito, é o dado mais importante para o médico, porque se a gente pensar que no momento atual da consulta, se a pessoa tiver com alterações de comportamento mais leves, ela pode não ter alteração nenhuma ao exame naquele momento. Então, até, por exemplo, depressão, as pessoas têm a ideia de que elas vão ver alguém com faces de choro ou totalmente lenta, sem conseguir um cabelo sujo, com as roupas descuidadas, com autocuidado não preservado, ou na cama o dia inteiro, e isso são apenas episódios muito graves. O indivíduo, até na depressão, pode ter uma apresentação normal, mas que ele consegue dizer, o meu humor de fundo no meu dia a dia está abaixo do que eu sou. A minha energia não está normal, a minha motivação para fazer as coisas está reduzida, eu tenho que fazer um esforço, ninguém percebe, mas eu sei o que eu sinto. E aí, meu sono está alterado. Então, temos que desmistificar essa ideia de que basta olhar alguém e saber, ah, ela está em depressão, não, ela não está em mania, ela não está em hipomania. E aí é muito importante, exatamente por ser difícil lembrar de episódios do passado, esses períodos de obstinação, esses períodos de empolgação, que não são de humor eufórico, mas que denotam ao longo da vida recortes na vida da pessoa. Ela desviou de um curso que ela iria tomar. De aumento de energia. Exatamente. E com mais impulsividade, mais arrojo. E pegar informações de familiares. Muitas vezes, a família, uma vez que a gente explica, ela tem mais condições de lembrar de episódios do passado, e a gente precisa daí reunir os dados deles, e via de regra, eles nos ajudam a reforçar essa hipótese diagnóstica. E uma coisa muito importante daí é lembrar que a idade de início do transtorno bipolar, em geral, é no período da idade de adolescência a adulto jovem. Então, começa muito cedo e as pessoas buscam tratamento, em geral, quando já se passaram 15 anos com inúmeras consequências ao longo da vida. Então, é muito importante começar cedo, saber que tem uma história familiar, e isso tem implicações no tratamento. Mas é importante também, quando a gente avalia a história ao longo da vida, lembrar que, por exemplo, em estudos de prole de risco, como é que começa o transtorno bipolar? Ele começa na criança, muitas vezes, com queixas ansiosas, de insônia, queixas físicas, e daí, primeiro, aparecem sintomas depressivos, na época da puberdade, aí, eventualmente, o começo do uso de drogas. Dificuldades atracionais. De drogas, e daí os primeiros episódios de hipomania ou mania. Então, existe uma sequência temporal dos sintomas, e isso também é importante quando a gente levanta a história clínica. Ainda sobre a questão diagnóstica, vale a pena ressaltar que, tanto a depressão quanto os episódios de euforia, mania e hipomania, têm uma intensidade leve, moderada ou grave. Isso é fundamental, porque, geralmente, as pessoas e até os técnicos pensam que só há depressão grave na cama, como a Cíntia colocou, mas não é assim. Tem indivíduos que conseguem ainda sair de casa e fazer um podcast, por exemplo, mas ainda com muito esforço. Enfim, fora do seu ânimo, da sua disposição normal. Então, pode ser uma forma mais leve. E muitas vezes, às vezes, os pacientes têm oscilações mais leves nos primeiros anos da doença. Então, eles têm hipomanias mais leves e depressões mais leves, que eles conseguem manter a atividade, e depois eles sabem que aquilo vai melhorar. Eles vão voltar a ficar daquele estado que eles acham que é o normal deles, mas que é a hipomania. E aí, só que com o tempo vai passando, isso vai se agravando, e a pessoa vai buscar ajuda mais tardiamente. E aí, ela, às vezes, não se recorda, por exemplo, que ela tinha ativação durante a semana e sono o final de semana todo. Então, ela já oscilava levemente a energia. Ou então, o contrário. Às vezes, ele passa um período da vida ativado, dez anos, com muita ativação, e depois vem as depressões. Daí, ele fala, não, este era o meu normal, e agora eu estou em depressão. Quando, na verdade, ele já manifestava sintomas que ele não identificava, e que agora ele está deprimido, né? E aí, isso é interessante, porque os pacientes acham que personalidade é aquilo que é muito tempo. Então, como eu passei vinte anos assim, essa é a minha personalidade. Não. Sintoma é sintoma, personalidade é personalidade. Se tiver alteração de humor, se tiver alteração de sono, alteração de aceleração de pensamentos, impulsividade, você tinha sintomas em diferentes graus ao longo da vida. E é interessante que, depois que trata, quando a pessoa achou que isso era alguma coisa relacionada à personalidade, trata, resolve. Então, a personalidade não muda em dois tempos. Tão rápido quanto ficou a vida inteira assim, e, de repente, não modificou. Com relação a isso que vocês estão colocando, eu aprendi muito cedo, na época de residência, os pacientes falavam Doutor Ricardo, só sabe o que é depressão quem já teve depressão? Porque um sintoma, uma sensação muito diferente de tristeza. Eu já fiquei triste porque me separei, porque os meus pais morreram, porque o cachorro morreu, enfim. Vivências normais de tristeza que fazem parte da vida psicológica comum de todos nós. Agora, a depressão é um sentimento qualitativamente diferente das experiências de tristeza. E o paciente pode ser educado para ele reconhecer os primeiros sintomas, tanto de depressão quanto de euforia. Daí a importância dos programas psicoeducacionais para esses pacientes. Só para não me estender muito mais, só vou dar dois exemplos. Eu me lembro de uma paciente jovem, na época muito bonita, etc., uma moça que não se formou na faculdade de medicina que ela cursava porque ela teve várias interrupções por causa da depressão. E daí esgotou-se o prazo máximo necessário para acabar o curso médico. fora isto, esse prejuízo importante que ela teve, ela me falou assim, Ricardo, eu sei quando eu vou entrar em mania porque eu fico me penteando o meu cabelo mais vezes e, por mais tempo, fico na frente do espelho penteando o cabelo. para quem olha ali fora pode pensar, bom, a moça jovem, bonita, pentear o cabelo, mais vezes, menos vezes, tanto faz. Mas, para ela, isto não era normal. Isto já era um sinal de que o humor dela estava se alterando e, depois, com aquele desdobramento, perder o sono, começar a falar mais, ficar mais desinumida, enfim. E, para baixo, os pacientes falam, geralmente, aquela nuvem cinzenta em volta de mim começa a me perseguir. Aquela sensação da depressão que toma o indivíduo como um todo. E ele não tem forças para sair do estado de depressão ou reagir à depressão. É diferente de quando se está triste. A gente pode estar triste, mas, nada impede que nós tenhamos momentos de descontração, a tenda risada, etc. Segue a vida, né? Nós conseguimos modular o nosso afeto. O indivíduo com depressão, para modular o afeto, custa muito esforço e alguns não conseguem fazer isto. Mas, falando do transtorno bipolar, como o senhor fez essa referência à depressão, da depressão muito grave, como o Diego falou, o paciente, às vezes, não sai da cama, não se cuidar, prejudicar o autocuidado e tudo mais, as pessoas também têm a ideia de que o transtorno bipolar é algo onde a pessoa está só na mania, rasgando o dinheiro, numa euforia no meio da rua e muitas vezes tem essa impressão de que é só isso. O que você pensa disso, doutora Dores? Como é que você pode explicar para as pessoas que não conhecem o respeito do transtorno bipolar e tem essa ideia errónea a respeito de ser só isso? Para essas pessoas, eu diria que o transtorno bipolar é um problema muito mais complexo, muito mais heterogêneo e os sintomas são polimórficos, significa que eles são muito variáveis e eles dependem se predomina a depressão, até se predomina a depressão, se a depressão é pura, a partir do momento em que essa depressão começa a ficar misturada com a aceleração de pensamentos ou pensar demais ou ruminações e as alterações de sono e energia para mais ou para menos aparecem a cada dia de uma maneira diferente até a pessoa ficar num estado de hipomania misturada com depressão e até o extremo da hipomania e da mania e mais que tudo da mania psicótica ainda por cima. Nestes casos que são mais raros, mais graves, às vezes as pessoas precisam ser internadas para a sua proteção. Assim como numa depressão gravíssima, também muitas vezes elas precisam ser internadas. Mas entenda que nessas condições, como uma pessoa com transtorno bipolar pode ter sintomas muito variáveis durante a vida, são épocas em que ela está mais deprimida, épocas em que ela está mista, mista, mais acelerada, agitada, parecendo ansiosa. E essa ansiedade não é tensão, é uma aflição, é uma agonia, é não caber em si, é desassossego. Misturado, em geral, com impulsividade, a impulsividade da mania, só que prestando serviço entre aspas à depressão. Então, é para aliviar sofrimento, para canalizar essa ansiedade. eles têm flutuações ao longo do dia de energia, de humor, para mais ou para menos e variável. O transtorno bipolar é caracterizado pela variabilidade dos ritmos biológicos e dos sintomas. Então, o horário de sono, às vezes, para mais, para menos, ou não ter horário para dormir, não ter horário para levantar, isso muda de um dia para o outro e muda de um dia para o outro, a energia para mais ou para menos. Então, ao cabo de alguns anos, ou principalmente na época da adolescência, este é o quadro mais comum e é desse jeito que as pessoas recebem vários outros diagnósticos, porque muito pouco lembra esse transtorno bipolar com essa mania que você está mencionando. Muito acelerada, né? Sim, muito típica. Sendo que essa mania eufórica não é a forma mais frequente do transtorno bipolar. Então, é um equívoco muito grande que se comete do tipo ah, mas nunca teve mania. É. Porque não rasgou dinheiro. Exato, essa história de rasgar dinheiro. Nunca foi eufórica. Isso é muito característico, né? Mas isso que é importante a gente esclarecer aqui. E mesmo os profissionais cometem um equívoco grande ao dizer não, não é bipolar porque não teve aquela euforia clássica. E hoje em dia se sabe, como a doutora Dóris bem colocou, que a mania irritada é a mais frequente. Mas pode existir mania psicótica. E o colorido muda muito justamente pela convergência de vários sintomas outros, como, por exemplo, a ansiedade, inclusive. e aí entra alterações de sono, de apetite, enfim, todos aqueles comemorandos que caracterizam o episódio. Isso é muito importante que não podemos confundir o que é um episódio de uma doença do que é um traço ou uma questão da vida normal psicológica de todos nós. E é importante as pessoas saberem que a maior parte dos indivíduos com transtorno bipolar elas estão na rua vivendo como a gente. Não são pessoas que estão nos hospitais em crise. Não, são pessoas que têm múltiplas depressões com suas características das mais variadas formas e múltiplas apresentações de como a hipomania é. Porque em alguns a hipomania vai com uma característica muito forte para impulso para substâncias. Em outros com impulso para gastos. Em outros com impulso para aumento de atividade sexual traição panografia masturbação em outros com aumento de atividade dirigida para exercícios para estética vaidade fanatismo político religioso aumento de atividade dirigida para trabalho né trabalhando e muitos são funcionais também né com uma funcionalidade mantida durante muito tempo então desmistificar essa ideia de que não tranção bipolar é aquela pessoa que está lá no hospital presa no manicômio internada eu não jamais vou ter isso e a pessoa às vezes está lá tratando as suas múltiplas depressões com seus múltiplos episódios de ativação de hipomania entre as depressões e a pessoa tem um baita preconceito sobre isso porque se constrói a imagem do tranção bipolar em cima dessa imagem do tranção bipolar tipo um psicótico né que não é a maioria na verdade nem do tipo um nós vamos falar de preconceito e estigma mais pra frente mas é interessante isso que você está falando né Diego porque as pessoas têm essa ideia muito deturpada do que é o transtorno bipolar e as pessoas estão vivendo funcionalmente e ninguém imagina por exemplo que o seu colega de trabalho que trabalha ali do seu lado é um portador de transtorno bipolar mesmo entre os profissionais entre os psicólogos e os psiquiatras vivem isso porque eles muitas vezes têm essa imagem de que o transtorno bipolar é aquilo que foi visto na formação médica psiquiátrica de quadros graves dentro de um hospital isso é a minoria dos indivíduos e isso é reforçado pelos filmes pela mídia por aquilo que aparece como ilustração do transtorno bipolar que invariavelmente é transtorno bipolar tipo um e é muitas vezes a caricatura é o que a gente busca desmistificar e explicar que olha esta não é a regra esta forma é a forma mais rara a do transtorno bipolar tipo um é um por cento transtorno bipolar tipo dois é até em torno de cinco por cento se a gente for fazer o cálculo né grande São Paulo vinte milhões de habitantes coloca um por cento não tem nem profissional suficiente para tratar se essas pessoas viessem buscar né seriam dois milhões só de pessoas com transtorno bipolar tipo um seriam dois milhões vezes cinco dez mil não cinco não seriam cem mil cem mil que teriam transtorno bipolar tipo um na grande São Paulo e seriam cinco seriam até quinhentos mil meio milhão exato com transtorno bipolar tipo dois e não vamos nos esquecer que existem várias pessoas da família também afetadas não diagnosticados não diagnosticados inclusive Cíntia você estava lembrando uma coisa muito importante do tempo de diagnóstico por que demora tanto tempo o diagnóstico pela falta de conhecimento pela falta de identificação da hipomania durante a vida porque a busca de tratamento como o Ricardo falou é só na depressão mas é também porque o irmão ou aquele parente de primeiro grau diz eu não sou bipolar ele é bipolar porque ele tem transtorno bipolar nossa isso é muito comum eu não sou mas isso já existe existe um estudo mostrando isso não é algo que a gente tem a impressão existe um estudo feito no próprio Instituto de Psiquiatria mostrando que o tempo para ter o diagnóstico foi maior em parentes de primeiro grau de pessoas com transtorno bipolar e então o preconceito ele impacta não apenas a a a busca de tratamento mas a própria demora a se conseguir o diagnóstico mesmo em pessoas que teriam acesso a informação entende então é é algo que é realmente muito grave em termos de de consequência e principalmente porque o quando a pessoa não está estável e está apresentando ciclos continuamente é o desgaste muito grande né o desgaste familiar as consequências nas vidas de relacionamento a própria perda de emprego separações é existem muitas pessoas que sofrem com sintomas crônicos constantes do transtorno bipolar nós estávamos falando aqui de pessoas que têm sintomatologia mais leve que continuam sendo funcionais mas existem aqueles uma grande porcentagem daqueles que são permanentemente ou continuamente incapacitados porque a doença não cessa muitas vezes por tratamento inadequado mas eu estou falando que existem pessoas que têm sintomas ciclagem muito mais frequente e constante e com impacto muito grande na vida no dia a dia nas consequências nos relacionamentos na paternagem capacidade de exercer a sua profissão de estudar de ser marido ou mulher de ser filho ou filha de ser colega de trabalho tudo isso é comprometido quando a pessoa não está bem porque ninguém vai entender um dia estava desse jeito topando todas as paradas vamos fazer vamos em frente no outro dia já não quer mais ver ninguém já foge falta e tem um conceito importante que é a emoção expressa em indivíduos com transtorno bipolar que é justamente o quanto isso no meio é muito intenso no meio de trabalho no meio familiar e isso gera tensões muito grandes que é a capacidade de um indivíduo com o outro acabar um sendo gatilho muitas vezes para o outro porque expressa suas emoções de maneira muito intensiva no ambiente então a mãe com a sua filha a filha que é gatilho para a mãe que daí entra uma avó no meio e isso vai se tornando um ambiente muito confortável a maioria dos pacientes com transtorno bipolar não é grave isso é um conceito que tem que frisar e deixar bem claro sempre se faz a ideia se traz a ideia de que a doença é grave a doença deteriora a doença isso e aquilo se o paciente for tratado precocemente se o paciente se o paciente aderir ao tratamento tomar seus medicamentos não tem mágica eu vou falar de tratamento depois né mas eu já vou adiantar não tem mágica tem que tomar o seu medicamento sem medicamento não tem absolutamente nada comprovado cientificamente que melhore ou estabilice a doença então isso tem que ficar claro para o paciente você é portador de uma doença psiquiátrica assim como tem doença do coração doença do rim etc e tem que deixar claro que é uma doença médica e que é uma doença médica muitas vezes vão procurar o psicólogo porque é mais fácil não é um problema que eu entendo que alguém causou isso então vou entender o meu problema quando a gente fala em doença doença é da do da área médica né assim mas muito bem lembrado Cíntia então aqui nós temos dois problemas que são um pouco mais amplos do que a nossa capacidade de atuação primeiro nós temos muito mais doentes do que profissionais para atender mas isso é um problema de saúde pública o estado perde muito dinheiro uma fábula de dinheiro por causa dos pacientes psiquiátricos não tratados adequadamente isso não é porque eu estou falando isso são trabalhos feitos em países da Europa nos Estados Unidos nós mesmos publicamos um trabalho sobre depressão resistente o custo comparado com outras doenças como esquizofrenia etc etc mas é um problema de saúde pública importante e o outro é lidar com a ignorância a ignorância é a falta de conhecimento nós temos que ter cada vez mais estratégias para educar e comunicar a população informações objetivas para diminuir o preconceito por isso que nós estamos aqui exatamente muito bem o estigma já é mais difícil tirar eu costumo falar para os pacientes olha as pessoas são livres de pensarem o que elas quiserem tem preto tem branco tem amarelo e tem todas as outras tonalidades e as pessoas gostam de um ou de outro ou de outra cor só para ilustrar que existe essa liberdade então nem sempre o indivíduo aceita a doença mental nem sempre o indivíduo entende a doença mental as pessoas podem ter medo da doença mental e por aí vai e o paciente e a família tem que aprender a lidar com isso a gente não pode mudar a forma de pensar das pessoas a gente pode educar as pessoas a gente pode ser educado mas o paciente e a família tem que aprender a lidar com isso e não cair naquela armadilha do do se achar inferior diferente etc etc vocês mesmos colocaram aqui que tem muitas pessoas da vida pública psiquiatras inclusive psicólogos e por aí vai pessoas das diferentes áreas de funcionamento social estrutura política etc que tem transtorno bipolar e funcionam bem conseguem funcionar bem isso não significa que não tenha sofrimento né porque funciona bem porque está dando conta lá do seu dia a dia é que muitas vezes não são algumas esferas enquanto os sintomas são mais leves esse prejuízo eles ficam restritos a algumas esferas da vida do indivíduo né então nas relações também nas relações com o familiar e aí a pessoa é uma pessoa duas pessoas dentro de uma só né o familiar conta em casa ele é de um jeito na rua é maravilhoso né é mas o paciente estável ele é bom fora e bom dentro de casa sim ele pode ter as características da forma de ser enfim que são iguais para os bipolares e os não bipolares né mas e as pessoas tem que saber assim tem que entender que o sistema nervoso da pessoa que nasce com isso é diferente do das outras pessoas e ela não tem culpa disso e que na verdade o diagnóstico é libertador porque é muito melhor eu entender que o comportamento que eu emiti de forma recorrente ao longo da vida foi em virtude de uma predisposição que eu carrego e na minha família do que sofreu um julgamento do tipo fez isso porque é mal porque é perverso porque é psicopata enfim e nós como profissionais temos esse papel a gente vê isso às vezes quando os próprios profissionais da área da psiquiatria da psicologia não conhecem o diagnóstico de depressão e tensão bipolar acaba julgando o comportamento então por isso que é importante a psicoeducação porque daí ele é libertador na verdade eu vou permitir que a pessoa entenda que ela também é vítima dentro de uma família todos ali são vítima mas que todos se fizerem tratamento podem contribuir para ter um ambiente saudável e harmonioso digo julgando ou interpretando porque aí vai tentar entender de onde veio ou então interpretar e falar o que aquilo significa na verdade é um sintoma ou é um comportamento específico relacionado ao próprio transtorno bipolar e se a gente não mistificar isso espontâneo e que vai recorrer de tempos em tempos isso que você falou assim que o diagnóstico é libertador é muito importante assim como é importante falar para o paciente quando ele então muitos dizem assim ah se eu sou então todo mundo é se eu tenho sintomas todo mundo tem porque todo mundo tem esses sintomas e quem não é bipolar hoje em dia a gente escuta isso exatamente então essa essa esse essa conversa hoje em dia e não é só hoje em dia ela sempre existiu é muito importante entender que o a a pessoa é refém de sintomas que são monotonicamente os mesmos ao longo da vida e de uma pessoa a outra com o mesmo diagnóstico os sintomas são estes eles são complexos são são difíceis de identificar ok mas são passíveis de identificação são daquele jeito não sai disso não é um distúrbio de personalidade e você deixar de apresentar deixar de ter consequências disso traz liberdade a liberdade de você ser quem você é a capacidade de você poder competir em pé de igualdade com seus pares e isto vale inclusive para orientação de pais que tem filhos com transtorno bipolar que tem medo de tratar mandar iniciar o tratamento precocemente quanto mais cedo intervier melhor porque sim passa a competir em pé de igualdade com seus pares é justo na fase de socialização de profissionalização uma fase crítica da sua vida que é onde a maior parte começa a desenvolver o transtorno do pai espera aí que nós vamos chegar aí a gente vai chegar nessa é uma questão importante segura aí eu vou só perguntar aqui pro doutor Ricardo sobre que eu acho que é interessante pra acho que essa pergunta pra poder chegar nessa o que causa o transtorno bipolar né ele é psicológico ele é do ambiente ele é biológico o que que a gente pode esclarecer aqui né de tão importante porque que deixe claro né pras pessoas que a Dóris colocou quando o paciente disse eu sou bipolar todos são bipolares a família etc não não é verdade só quem é bipolar é bipolar e por que que eu falo com tanta firmeza isso porque nós sabemos que o cérebro do paciente com transtorno bipolar é diferente do cérebro do indivíduo que não tem transtorno bipolar é diferente do irmão que não tem transtorno bipolar ok e o que que acontece no cérebro do indivíduo com transtorno bipolar tem alterações moleculares e celulares e essa é a essência da doença bipolar ok são alterações dentro das células das moléculas das células e muitos têm se estudado sobre isto mas esse é o primeiro passo e isto faz com que haja alterações psicológicas e comportamentais que é o que a gente observa quanto profissional que é tudo aquilo que foi dito aqui o paciente não dorme faz cara feia está irritado está chorando está muito alegre rasgando dinheiro hipersexualizado etc etc tudo isto nada mais é do que uma consequência de um problema na regulação do cérebro regulação molecular e celular do cérebro desse paciente e mais ainda as recorrências isto é a ocorrência de novos episódios ao longo da vida também depende disto ela não é dada porque o paciente teve um estresse na vida entende ela embora fatores de ordem ambiental psicológica e física possam deflagrar ou disparar o processo gatilhos funcionar como gatilho pela essência da doença as recorrências são espontâneas podem ser espontâneas onde você não encontra nenhum fator psicológico ambiental ou físico que possa explicar que tenha funcionado como gatilho então sim o transtorno bipolar é uma doença uma doença médica uma doença do cérebro que tem manifestações do comportamento e da psicologia do indivíduo tem um caráter familiar genético mas nem todos da mesma genética da mesma família apresentarão ou apresentam a doença inclusive a doença pode pular gerações você pode encontrar uma duas gerações sem nenhum indivíduo afetado e de repente você tem um indivíduo lá no seu consultório que por um motivo ou por outro que a gente desconhece é afetado pela doença bipolar muito bom e importante lembrarmos que existe uma predisposição genética poligênica então não é um gene só são vários genes que vão interferir em várias redes do cérebro e que muitas vezes os eventos adversos precoces ou seja o ambiente que aquela criança está inserida desde o útero até a primeira infância vão contribuir para aumentar a predisposição para a expressão da doença ou diminuir porque também a gente pode proteger e proteger e proteger e diminuir quanto mais mais e mais a expressão muitos pacientes comentam assim eu não vou ter filhos porque eu já tenho o transtorno bipolar então eu sei que meu filho vai ter eu não quero que ele tenha eu costumo dizer assim isso é como eu entregar para você uma caixa dizendo frágil você já sabe que essa caixa é frágil você vai carregar com mais tranquilidade o que provavelmente não aconteceu com seus pais quando eles se tiveram porque eles não tinham acesso a essa informação não tinham diagnóstico e que de alguma maneira podem ter contribuído para que esse ambiente na sua primeira infância pode ter sido estressante isso aumentou a sua chance mas uma pessoa que tem o transtorno bipolar ela não é proibida de ter filhos se ela souber que ela tem ela pode fazer diferente ela pode proteger ela pode ficar de olho em sintomas precoces até levar para tratamento precocemente como foi dito e você pode mudar totalmente o curso da doença nessa pessoa porque ela recebeu tratamento muito cedo então não é algo assim fatalista e que deve ser passar medo nas pessoas ou limitá-las por isso de serem felizes de terem famílias de terem filhos por isso que a psicoeducação é super importante a informação mas vale a pena colocar aqui que a genética é diferente da genética que as pessoas estão habituadas a entender por exemplo a genética de cor de olhos de estatura etc que passa de pai para filho no transtorno bipolar a doença ela não passa de pai para filho eu quero dizer se o pai tem ou a mãe tem um filho necessariamente vão ter o que passa é a possibilidade de vir adoecer a pessoa pode adoecer tanto é assim que tem muitos irmãos e tem primos tios etc que não tem transtorno bipolar não pode pular gerações agora a família vai carregar o que nós chamamos de polimorfismos que são algumas proteínas do DNA do indivíduo do seu código genético que tem a predisposição que já vem com um código alterado ainda não se identificaram os genes propriamente ditos por isso que como o Diego colocou é poligênica são vários genes envolvidos e dentro dos genes vários sítios envolvidos bom vamos falar de tratamento que agora acho que todo mundo deve estar pensando falou, falou, falou como é que trata como é que é tratado o Diego o tratamento possibilita a pessoa ter uma vida normal uma vida estável como todo mundo tem como é que é isso veja quando a gente fala em tratamento é muito importante a gente ter em mente em que momento esse tratamento está sendo iniciado eu acho que essa é uma grande questão que vai impactar muito na resposta que os indivíduos com transtorno bipolar vão ter porque alguns indivíduos a gente observa que levam anos para receberem um tratamento outros já recebem um tratamento no início indivíduos portadores de transtorno bipolar tipo 1 que tem episódios de mania muito precoces e graves que levam por exemplo a internação acabam recebendo um tratamento muito precocemente se eles receberem um tratamento adequado e mantiverem esse tratamento porque muitos portadores de transtorno bipolar tipo 1 por ficarem tão bem assintomáticos eles acabam parando o tratamento e voltando a ter novos episódios mas então veja no transtorno bipolar tipo 1 de uma certa maneira o fato de alguns indivíduos terem um episódio de mania e esse episódio de mania ser rapidamente identificado contribui para esses indivíduos receberem o tratamento no transtorno bipolar tipo 2 o que é a regra muitas vezes é que eles só vão receber esse diagnóstico depois de 15 20 anos como foi dito eles vão acabar recebendo tratamentos inadequados ou não recebendo tratamento o que acontece que muitas vezes quando eles não recebem tratamento é até um pouco melhor porque eles não sofreram o impacto de tratamentos que pudessem atrapalhar o curso da doença produzindo por exemplo o que a gente chama de ciclagens rápidas que é quando o indivíduo tem ciclos muito próximos um do outro e até os estados mistos que é quando o indivíduo já não tem episódios definidos mas sintomas dos dois polos variando ao longo dos dias hora para cima hora para baixo mais para cima mais para baixo mas o tratamento em si a base do tratamento é o uso de substâncias que a gente chama estabilizadores de humor que são medicamentos que devem tratar os episódios agudos ou seja tirar o indivíduo da mania ou da hipomania tirar o indivíduo da depressão em qualquer grau que ela seja e prevenir novos episódios tanto de mania e hipomania quanto de depressão e aí os estados mistos lógico porque eles também são misturas dos dois polos a gente tem fármacos que vão agir nos dois lados ao mesmo tempo e a gente tem fármacos que só agem de um dos lados e daí a gente tem que muitas vezes combinar os medicamentos para que tenham tratamento equilibrado e nisso é muito importante também levar em conta a polaridade do indivíduo o que é polaridade? tem indivíduos que tem predomínio de mais ativação mais manipomania tem indivíduos que tem predomínio mais de depressão e aí é claro que você vai precisar de mais medicamentos para atuar naquele polo que predomina mas sempre os dois polos tem que ser tratados porque a gente tem que lembrar que o indivíduo de interação bipolar nunca deve ser tratado transversalmente que é um erro muitas vezes tratar só o episódio por quê? uma que um tratamento da depressão por exemplo com antidepressivos pode levar para outro polo ou pode ocasionar ocorrência de estados mistos e outra que quando você trata só um polo você muitas vezes pode contribuir para a instabilidade você de uma certa maneira contribui para que novos episódios se aproximem isso é um tiro no pé porque eu vou tratar um episódio agudo de depressão bipolar com antidepressivos e os estudos mostram que você na verdade cria mais episódios do que se você tratasse por exemplo com um estabilizador que trata o polo depressivo então isso é um erro muitas vezes os indivíduos os profissionais tratarem só a fase e não tratar a doença como um todo a doença é dinâmica ela tem vários momentos com várias manifestações diferentes dos sintomas e o indivíduo ele tem que ser tratado prevendo todas essas possibilidades daí a necessidade de um estabilizador que cubra o polo da mania sempre pelo menos o polo da mania durante a doença porque se você tratar usar uma substância que trata somente o polo depressivo você não vai estar em tratamento tratar a fase seria por exemplo tratar uma depressão somente esquecendo que ele pode ir para o outro polo sim exatamente então as vezes os indivíduos recebem só antidepressivos ou só estabilizadores por exemplo da motrigina e lorazidona que são preferencialmente fármacos que atuam no polo depressivo então esse tipo de tratamento ele não considera a doença como um todo e esses indivíduos muitas vezes eles tem oscilações há muitos anos quanto mais oscilações eles tem mais estados mistos eles vão ter e mais instáveis e imprevisíveis eles se tornam e daí o que vai corrigir essa instabilidade são os estabilizadores preferencialmente que agem nos dois polos da doença tá então quais seriam os medicamentos assim o grupo de medicamentos mais importantes que a gente pode pensar né pra tratar o transtorno bipolar então a gente tem três grupos grandes um grupo composto pelo sais de lítio o outro grupo são medicamentos anticonvulsivantes que tem efeito estabilizador de humor e a gente tem antipsicóticos que tem efeito estabilizador de humor isso é importante porque muitas vezes a pessoa busca na bula risperidona ou lanzapina que a tia pina ela vê lá antipsicótico então significa que eu estou psicótico na verdade esses fármacos eles são até mais usados no transtorno bipolar que é mais prevalente do que os transtornos psicóticos do que nos próprios transtornos psicóticos os indivíduos tem que entender que os antipsicóticos são estabilizadores de humor tem evidência comprovada contra placebo nesses tratamentos tá e assim e os outros tratamentos que as pessoas já passaram até por vários tratamentos conhecem e acabam questionando muito isso quais são os outros tratamentos mais alternativos fora a medicação que você então além do tratamento medicamentoso a gente tem os tratamentos neurobiológicos de neuromodulação o principal deles é a eletroconvulsoterapia ST é um tratamento que tem uma evidência de longa data já comprovada é um medicamento que é um tratamento que é utilizado para casos refratários a minoria dos indivíduos vão precisar desse tipo de tratamento explica o que é refratário são indivíduos que apesar de terem utilizado os medicamentos de primeira segunda linha ou seja aqueles que mostraram mais evidência na maior parte das pessoas no mundo ainda assim eles permanecem sintomáticos indicando que o quadro deles é um pouco mais grave mais resistente aqueles tratamentos então tem eletroconvulsoterapia e só uma coisinha as pessoas normalmente tem medo do ECT porque quando se fala em ECT as pessoas sabem que é o que antigamente se chamava de eletrochoque então tem aquela ideia de muito preconceito achando que isso já não é mais utilizado o que você pode falar ou vocês podem falar a respeito disso a eletro não é um eletrochoque porque choque você só percebe se você estiver acordado é uma sensação de dor e contração muscular quando você recebe uma corrente elétrica acordada então não tem como esse nome ser correto porque na verdade os indivíduos são feitos e anestesiados como é feita uma cirurgia ninguém sente dor porque é anestesiado numa cirurgia então o termo correto é eletroconvulsoterapia o objetivo do tratamento é usar uma corrente elétrica de baixa voltagem para produzir uma convulsão e com essa convulsão o cérebro vai sofrer várias modificações ali e é um tratamento de uma convulsão curta em torno de um minuto e daí o indivíduo é tirado daquela convulsão tirado da anestesia e vai pra casa são feitas 8 a 12 sessões com intervalo entre elas então é um tratamento feito em centro cirúrgico com anestesia monitorizado o indivíduo vai ter uma crise convulsiva controlada isso vai produzir modificações no cérebro dela e depois vão ser vistos os benefícios a partir desse tratamento eu acho que vale a pena colocar que a eletrocomulsoterapia assim como outros tratamentos nessa linhagem de neuromodulação mas principalmente a eletrocomulsoterapia que é a que mais eficácia tem ela por exemplo se a gente pensar em mania até 80% dos pacientes respondem a eletrocomulsoterapia é um tratamento muito eficaz mas ele é muito eficaz agudamente para o episódio atual mas ele não trata a doença em si como o Diego muito bem colocou nós temos que pensar não somente em tirar o paciente melhorá-lo da euforia irritabilidade depressão se é misto se não é misto tanto faz mas o tratamento essencial do transtorno bipolar é a prevenção de novos episódios ao longo da vida e aí entra a arte dedicada profissional a utilização dos estabilizadores de humor junto com os antipsicóticos e tem um dado muito mais recente que a utilização das duas estratégias combinadas de estabilizador de humor e antipsicótico é muito mais eficaz e o paciente responde mais rápido do que isoladamente uma ou outra isso é importante falar porque os pacientes às vezes eles reclamam de muitos remédios mas ele tem que entender que existe evidência científica que a combinação vai favorecê-los mais então isso está em prol deles de ajudá-los e não de prejudicar e aí aproveitando de psicoeducação o paciente tem que entender é uma doença não tem disso mais ou menos remédio é uma doença e as evidências da ciência são estas é assim é que nem diabetes só vai no endócrino olha tem essa substância tem essa tem aquela tem que fazer dieta exercício tal 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 cicatriar é a mesma coisa tem aquilo que a ciência estudou e oferece como o melhor e tem as mudanças de estilo de vida que são necessárias a educação entre eu acho importante lembrar algo que normalmente nas apresentações sobre medicações qual é o tratamento não se fala que é o objetivo não é só de imediato trazer a remissão do episódio atual e a manutenção é fazer com que ao máximo a pessoa volte a ter a funcionalidade volte a se resgatar a ser quem ela era melhorar 50 60% a maior parte dos estabilizadores ou dois estabilizadores em combinação na maior parte dos pacientes alcançam perfeitamente a questão é que se você que é pessoa com transtorno bipolar quer ficar 100% bem leva mais tempo é necessário dosar melhor de uma maneira mais cautelosa cuidadosa às vezes com doses maiores combinações de mais medicamentos para chegar ao ponto de ficar praticamente 100% bem muitas pessoas dizem quem tem transtorno bipolar não tem jeito de ficar estável tem sim da parte da medicação leva tempo muitas vezes não para você ficar ao ponto de conseguir voltar a trabalhar meia boca mas se quiser ficar melhor do que isso próximo de quem você era aí sim é mais trabalho exige mais persistência mais paciência e em geral isso vale a pena lembrando que é uma doença crônica que precisa ser tratada ao longo da vida isso isso é importante Cíntia que crônico não significa grave sim crônico é só que é para a vida toda então assim o indivíduo que tem o diagnóstico de transtorno bipolar ele terá para a vida toda o risco de ter uma crise uma nova crise e o tratamento que nós fazemos diminuir a probabilidade desse risco acontecer nem mais nem menos como um diabético né ele vai usar a insulina sempre isso não quer dizer que ele não vai ter qualidade de vida ele vai viver bem vai ter que acompanhar sempre eu escuto eles falarem eu vou ter que usar o remédio para a vida toda eu falo graças a Deus que tem um remédio que pode prevenir novos episódios pela vida toda e ainda os pacientes falam aí eu vou ficar preso vou ser refém desses remédios aí nós temos que dizer refém ninguém que fica deprimido maníaco ou irritado etc tem liberdade é mas isso é um ponto você já viu alguma pessoa livre deprimida livre da doença é mas é um ponto muito interessante porque as pessoas acham que a gente é uma igrejinha que vai doutrinar todos os pacientes e eles vão viver de um jeito muito ruim para o resto da vida e não é isso isso não é verdade aí tem que começar acho que a educação tem que começar pelo próprio médico pelo terapeuta pelos profissionais da área da saúde você é portador de uma doença psiquiátrica uma doença mental que não tem nada a ver com loucura hospício filme etc que tem tratamento e o tratamento tem a possibilidade de você ter uma vida normal ou muito próxima do normal e para atingir isto precisa de algumas questões primeiro medicamento chegar a uma combinação um tratamento adequado que se adeque ao seu organismo segundo mudar o seu estilo de vida ah mas eu não tenho nem fazer nada é senso comum dorme bem se alimenta bem tem exercício e tem atividade útil ok nada demais entende isso são coisas do senso comum ok e a terceira coisa que é não se deixar levar pelo que as outras pessoas falam mas isso que o senhor falou mesmo em relação a a ser preso nos sintomas né perder a liberdade mas quando se fala em mudar mudar o estilo de vida é aí que as pessoas se assustam mas sim a depender como a gente fala sim mudar o estilo de vida olha nada fora do comum dormir adequadamente sono né qualquer atleta qualquer indivíduo saudável tem que dormir bem quanto mais o indivíduo que tem tração bipolar e que a falta de sono é um veneno para a doença a segunda questão se alimentar bem por quê porque alguns remédios podem levar a um aumento de peso ai doutor aumenta peso tal a gente vai fazer de tudo para cuidar com que você não aumente de peso mas terceiro atividade é útil o indivíduo tem que ter uma atividade isso é fundamental para autoestima para ele pôr o seu cérebro para trabalhar para funcionar para suas células nervosas ficarem ativas ok faltam mais a mão uma vez eu ouvi a doutora Dórias falando que os pacientes eram a doença eles eram reféns da doença por conta da questão da atividade ser muito da atividade do estilo de vida ser muito ruim sim eles foram os escolhidos pela doença não que eles tenham aquele jeito não é isso? mas eu estava essa era a minha próxima pergunta pegando carona nessa questão da do tratamento então o que a gente pode fazer para prevenir doutora Dórias pode eu sei que é uma coisa que ela gosta de falar bastante de hábitos ritmos pegando carona nessa questão dos estilos de vida o Ricardo já respondeu a respeito de hábitos é importante entender que em parte o transtorno bipolar ele está associado a um distúrbio de ritmos biológicos isso faz parte dessas alterações moleculares as quais o Ricardo se referiu anteriormente e em relação especialmente a essas alterações em ritmos biológicos o que elas desencadeiam na prática é que a pessoa por exemplo tem dias em que ela ou dorme demais ou ela não consegue dormir ela só dorme às 3, 4, 5 horas da manhã e daí vai até 1, 2 horas da tarde ou ela fica o dia inteiro sem dormir e daí de novo ela passa a dormir várias horas ou 10, 12, 15 horas por dia ela pula refeições ela não tem rotina e aí nesse caos que ela acha que é o jeito dela é importante frisar isto é parte dos sintomas do seu transtorno bipolar não é só a alteração comportamental no sentido e cognitiva e afetiva mas é também a alteração do seu sono do seu nível de energia oscilante no decorrer do dia que de manhã você não consegue funcionar você está completamente sem energia daí você vai melhorando acelera e daí está tão agitado que não consegue nem desacelerar esse pôr para dormir por exemplo então os hábitos são importantes para que como o Ricardo falou haja vida rotina atividade útil porque daí você consegue de certa maneira controlar os sintomas ou canalizar os sintomas o tempo em que a pessoa está em atividade ela distrai dos sintomas se ela não estiver gravemente doente cria uma ritmicidade para a pessoa exatamente ela tem uma proteção então a rotina é uma proteção aos sintomas ter um horário regular de sono protege o cérebro né evitar se não completamente de preferência substâncias estimulantes que não é só álcool e drogas mas é também excesso de café coca-cola e afins né cafeína e tudo que contém cafeína exatamente porque todas essas substâncias agem diretamente no cérebro da pessoa com transtorno bipolar e tem uma ação desestabilizadora diferente de quem não tem transtorno bipolar o que já foi dito o cérebro é diferente ele vai sofrer ter sensibilidade a essas substâncias de um modo diferente doutoradores e a maconha a gente vê uma horda assim milhares de jovens e adultos inclusive usuários de maconha fumam maconha todo dia e não maconha não tem problema maconha nós sabemos hoje que tem problema sim que tem um efeito diria tóxico para os neurônios a questão é que a maconha ela tem um efeito tranquilizante e a pessoa diz que ela não todos dizem primeiro que não faz mal que é natural veneno de cobra também é natural eu sempre digo e mata e mata exatamente e que é para lazer para curtir quando se pergunta e aí é muito importante para que não é acho que a pergunta é para que é para relaxar se você não fumar o que você sente qual é o seu problema você precisa relaxar a troco do que relaxar então alguma coisa não está em ordem e essa necessidade de relaxar principalmente no final da tarde que eu chamo hora da bruxa é é um termo que já te falei que precisa patentear é o meu termo de hora da bruxa hora da bruxa porque a hora em que há necessidade de buscar algum alívio algum relaxamento é é ah porque o dia já foi tão difícil ah por merecimento porque eu mereço eu mereço beber eu mereço comprar alguma coisa eu mereço é fumar cigarro comer comer alguma coisa gostosa que não é o que eu tenho em casa eu preciso encomendar aí vem os gastos e aí todos os sintomas do transtorno bipolar se mostram presentes de uma só vez nesse horário o dia inteiro mas neste horário algumas pessoas tem essa particularidade exatamente quando na maior parte do dia elas ficam razoavelmente bem ou bem melhor isso é interessante porque os sintomas eles podem variar ao longo do dia exato e algumas pessoas nem todas tem a variação de sintomas ao longo do dia diurna muito marcados sim e uma coisa interessante Doris que você deve ter visto vocês todos obviamente paciente que chega assim doutor eu sou notivo sim nossa eu funciono melhor a noite e aí eu tenho que dormir às duas três horas da manhã agora voltando à questão da maconha rapidamente maconha e transtorno bipolar combinam sim ou não? não não aumenta a frequência de episódios de mania aumenta a frequência de episódios de depressão e de episódios mistos ou seja todos os episódios são aumentados interessante a gente tem que ser bem objetivo para poder transmitir a mensagem direta maconha e transtorno bipolar não funciona mesmo que alivie o paciente ache que alivia sintomas ou não não funciona por quê? porque maconha é tóxica é tóxica para o cérebro e nós temos uma doença que tem uma alteração no cérebro mas tem a história do CDB que as pessoas falam que tem o canabidiol o canabidiol é diferente mas muita gente acha que um cigarro de maconha tem o canabidiol então estou tratando de forma terapêutica o canabidiol é uma questão comercial apenas porque nós não temos evidências nenhuma e nenhuma diretriz até agora de indicação em problemas psiquiátricos em doenças psiquiátricas então o canabidiol apesar de muitos colegas falarem do canabidiol na medicina etc é a medicina não baseada em evidências não tem evidência mas os pacientes chegam falando mas a gente tem que educar o paciente tem que educar a mídia também e nós já temos algumas evidências que no transtorno bipolar ele parece piorar o curso longitudinal então assim não deve ser utilizado mas voltando aqui para a questão do ritmo do estilo de vida só para a gente recapitular a questão é a pessoa acordar no horário dormir no mesmo horário se for para dormir outro termo outro termo patenteável da doutora Dori se for para dormir e se chutar da cama e o canto da sereia eu falei que esses três ela vai patentear já falei sexta-feira e a dieta do bipolar também é dela é a dieta do bipolar é verdade porque tem gente que está usando por aí então é um bom negócio então assim se pôr para dormir e se chutar da cama aí voltando para a questão das crianças porque é um ponto importante filho de bipolar via de regra filhos de bipolar não as crianças é filhos de bipolar via de regra tem um ritmo da casa que funciona muito noturno os pais ativados tem muito não consegue dormir e as crianças acabam entrando nesse ritmo da família a gente sabe o pessoal que foi lá para o SBD o Fernando voltou falando que assistiu muita coisa o SBD que é um congresso de bipolares de bipolares só sobre transtorno bipolar só sobre não é de bipolares só sobre transtorno bipolar que aconteceu agora semana passada ou retrasada passada esses dias em Chicago e ele voltou falando exatamente da questão da importância da prevenção de que já tem estudos da prevenção de crianças com filhos de pais com transtorno bipolar que quanto mais a gente conseguir esticar isso que foi exatamente isso que o Diego também estava falando que mais que a gente pode falar em relação contando aqui para as mamães e para os papais que não sabem que acham que tudo bem vai dormir precisa dormir oito horas então ele vai dormir duas da manhã e acorda às dez dez meio dia está ok a gente precisa deixar claro que isso não existe é uma via de duas mãos depois eu vou te fazer uma pergunta é uma via de duas mãos primeiro os pais que tem crianças pequenas recém-nascidos etc é só orientação tem que dormir tem você tem que colocar alguém para cuidar do teu filho à noite e você poder dormir ponto nem mais nem menos tem privação de sono aí o negócio desanda então tem que mudar da mesma forma dar plantão noturno não pode não eu já fiz isso fiz cartinha para o hospital para avisar que o residente tem transtorno bipolar não pode dar plantão noturno que o delegado de polícia tem transtorno bipolar e não pode dar plantão noturno aí foi mais difícil mas em ambos os casos aí entra na questão do preconceito aí entra na questão da desinformação e nós como médicos podemos fazer orientação e prescrição de mudanças do estilo de vida do trabalho isso é um lado e o outro é a criança filha ela ser submetida a privação de sono etc etc por causa da doença do pai ou da mãe mas aí eu ia te falar Dores aproveita o gancho e fala um pouco daquela publicação que você trabalhou sobre maternagem da Karina dos dados da Sandra Petrescu não de filhos filhos o estudo foi a respeito dos filhos de mães com transtorno bipolar do gruda comparando com mães que não tem transtorno bipolar e comparando com mães deprimidas ou ansiosas só um minutinho isso foi objeto de um de um programa de pós-graduação em nível de mestrado e deu dois trabalhos e o que ficou claro é que mães com transtorno bipolar causam abuso 30% causam abuso físico e emocional nos seus filhos por conta dos seus sintomas por conta dos sintomas das mães com transtorno bipolar esses filhos presenciaram tentativas de suicídio presenciaram as crises das mães épocas em que elas eram negligenciadas e épocas em que elas apanhavam a mãe brigava ficava irritada a criança nem sabia por que e daí gerava um comportamento nas mães assim que é o que acontece com as mães com transtorno bipolar elas depois se sentem culpadas e não conseguem dar limites porque elas buscam agradar mas aí por conta de qualquer coisa elas explodem novamente que é o que pode acontecer com as mães qual que é a mensagem nessa história não vamos colocar como se as mães fossem as bruxas né ok por quê porque elas são vítimas de uma doença a mensagem é que tem que cuidar da maternagem sim e a maternagem não necessariamente tem que ser apenas ou exclusivamente da mãe doente ou do pai doente ok então mas de qualquer modo não só isso o que acontece também é que quando ambos quando os pais principalmente quando eles não têm informação ou e são sintomáticos eles não conseguem colocar os filhos para dormir na hora certa né e é óbvio que se nós temos um cérebro em formação que tem horário da noite todo o cérebro de todo ser humano funciona do mesmo jeito tem o horário em que a melatonina é liberada tem o horário em que o hormônio de crescimento é liberado o horário em que cessa isso e não adianta se você dorme mais tarde ou se seu filho dorme mais tarde todas essas curvas hormonais também estarão alteradas e de certa maneira isso funciona como um fator de risco para antecipar ou para acordar genes que provavelmente que poderiam talvez jamais serem acordados e desenvolver o transtorno bipolar nos filhos que de outra maneira se tiverem um ambiente protegido significa dormir certo na hora certa por tempo certo ter atividade de rotina e não ficar na tela no celular por muito tempo ou na televisão por muito tempo e ter atividade física isso protege protege o cérebro protege o cérebro dos adultos mais ainda das crianças que tem o cérebro em formação eu costumo falar assim uma coisa que a gente ouve dos mais velhos criança que não dorme não cresce é verdade e faz muito sentido por quê? porque os hormônios do crescimento da telatonina etc eles seguem um padrão que é orientado pelo claro e escuro pelo sol e pela noite claridão e escuridão não adianta colocar o indivíduo no quarto com todo vedado 24 horas no escuro no escuro porque não faz o mesmo efeito precisa do contraste é o organismo não pode o organismo tem algumas questões que captam as dicas do ambiente e dão a informação de que está escuro ou está claro e é no final da noite começo do dia que boa parte desses hormônios inclusive o do crescimento é secretário olha que interessante né transtorno bipolar deixa de ser uma doença só cerebral do humor passa a ser uma doença do corpo como um todo de uma ritmicidade desse corpo que se perde em algum momento e que vai produzir alterações comportamentais psíquicas mas no organismo como um todo porque todas as células tem esses ritmos né a parte do ritmo das células eu lembro que numa das pesquisas do Gruda de muito muitos anos atrás a gente mediu o esvaziamento gástrico com uma proteína marcada que o indivíduo comia e daí se fazia análise do percurso dessa proteína em pacientes pacientes com depressão sem depressão pacientes com depressão antes e após o tratamento e o paciente tomava o medicamento X qualquer né que não venha ao caso e foi demonstrado que o esvaziamento gástrico é muito mais lento em indivíduos com depressão e quando melhoram se assemelham aos controles normais só uma pequena ilustração de como uma doença tanto faz depressão ou transtorno bipolar acomete o organismo como um todo eu queria só falar de dois sintomas que eu acho que são muito que causam dificuldade de identificação e interpretação de parte dos pacientes um deles é irritabilidade a irritabilidade é um ponto cego para os pacientes eles não identificam a maior parte não percebe a própria irritabilidade quem percebe é quem está mais próximo né e muitas vezes a gente precisa perguntar mas como é que está a sua paciência ou sua impaciência como é que está no trânsito no trânsito a irritabilidade fica muito clara irritação é uma emoção normal né qualquer pessoa pode ter irritação uma vez por outra e acabou aí irritabilidade é uma é uma propensão a persistência a persistência a continuação e manutenção desse sintoma e ele é um dos mais danosos nos relacionamentos e o de maior é o maior ponto cego então e sabe que alguns pacientes às vezes eles permanecem assim com humor normal durante o tempo mas alguns gatilhos são suficientes para eles terem explosões explosões então às vezes não é uma irritabilidade sempre 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 mas é essa predisposição para essa intensidade sair de uma forma desproporcional que às vezes quebra coisas machuca outras pessoas mas em geral tem só que mais leve ainda consegue se controlar e eventualmente explode outro sintoma que em geral eles não percebem muitas vezes dizem ah eu tenho que me conformar né se eu fico estável eu fico assim calmo tranquilo mas fica tudo meio monótono isto é o sintoma de depressão não é para ser apagado sem brilho não estar bem da depressão é voltar a ter brilho voltar a ter iniciativa voltar a ter vigor garra que a depressão tira né e ficar pasmado ficar de boa apático apático não é normal e não é o objetivo do tratamento então mas tem paciente que às vezes é tão acelerado no pensamento que quando melhora ele não se reconhece como parece que ele parou né então você tem que fazer o comparativo e mostrar para ele o que é o hiper a hiper aceleração e o que é a normalidade porque às vezes ele está na normalidade ou ele está até acima mas ele se vê muito para baixo sim sim mas a questão é que muitos aprendem porque eles vivem em gamborra eles sabem se catapultar para o acelerado para o drive de novo porque a única coisa que eles conhecem é afundar em depressão eles não conhecem o que é estar em equilíbrio esse é o ponto o medo é de sair desse estado porque é o que eles vivem o oposto não para que desce não para não para no equilíbrio o que eles conhecem é só fundo do poço ou eu me jogar para cima então eu tenho que ficar fazendo coisas eu tenho que me manter ativo aí são pacientes que não estão estabilizados exato e que não foram educados para o que significa uma estabilização de um outro exato mas vocês acham que tem paciente que se boicota por estar estável você acha isso? tem pacientes que já tive pacientes que pararam de tomar medicação porque não se suportou estável porque não teve um que me lembro muito bem comprou um carro super super e saiu com seu carro e entrou num poste lá enfim não se matou por enfim pela sorte e por aí foi comportamentos decorrentes do estado de mania comportamentos de risco etc começou a tomar sua medicação estabilizou e aí um dia ele chega para mim e fala Ricardo não venho mais aqui não vou tomar mais esse medicamento porque eu estou perdendo clientes eu antes era mais arrojado batia na porta entrava e conseguia vender os produtos da minha fábrica e ganhava muito mais dinheiro agora estou bonitinho tal tal mas estou perdendo dinheiro é por isso que é importante a pessoa ser psicoeducada e nessa hora pode ser educado tem que ser educado e nessa hora é importante mostrar que a partir do momento que você sai da hipomania mais duradoura ou da mania você volta a ser gente você volta a empatizar com o outro você volta a conseguir ouvir o outro e não só se ouvir e distorcer a realidade o tempo todo você volta a conseguir usufruir da vida quem está sempre acelerado não percebe a vida passar ela já foi ele pensa no que vai fazer no que vai fazer e o futuro não é a vida atual é uma falsa sensação de produtividade falsa sensação exatamente e de vivacidade intelectual exato exato então existem as exceções porque eles cometem mais erros muitas vezes com tudo isso ficam disfuncionais demoram mais para conseguir o mesmo resultado existem exceções que nem o que você mencionou Ricardo exceções de pessoas que se tornam mais produtivas que então conseguem mais claro mas é sempre produtivas entre aspas exato mas a questão é que nós precisamos apontar para os ganhos dessa estabilidade e os prejuízos da mania por exemplo e as próximas depressões que virão a conta chega essa é outra 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 que vai ser patenteada tem duas coisas que eu falo para os pacientes tudo que sobe desce pelas leis naturais da física eu digo sempre e sobe no tio e a outra coisa que eu falo é tudo o que sobe desce e a outra coisa que eu aprendi também que a paciente me falou assim a filha a filha da paciente bipolar teve o diagnóstico de transtorno bipolar e como esse paciente que eu acabei de citar abandona o tratamento daí volta quando está deprimida sofrendo e assim por diante aí ela virou um dia doutor Ricardo ela vai ter que levar muita cabeçada para aderir ao tratamento para ela querer se tratar o senhor se lembra como eu mesma fui alguns anos atrás hoje ela percebe e a pessoa acaba aprendendo que o tratamento é a única forma de ter uma vida mais equilibrada mais normal uma vida plena feliz aprender com as coisas ter uma vida normal mas é interessante que os pacientes vocês devem saber disso eles têm saudades os que conseguiram se estabilizar eles referem tenho saudades da mania você pode ter saudades da mania eu falo para ele mas tem o seu preço isso não é um estado normal sim porque ele ele tem saudades da mania mas ele não sabe o prejuízo que ele acarretou para ele mesmo claro que sabe a gente aponta a gente aponta você lembra da mania que a sua esposa largou você porque você se engraçou ou vice-versa seu marido porque você teve uma hipersexualidade ou porque gastou gastou demais se quebrou ou porque estava irritado ou irritada e se desentendeu com toda a família e por aí vai tem inúmeros prejuízos mostrar o prejuízo é fundamental não e o primeiro porque não percebe e segundo e trazer a estabilidade porque muitas vezes as pessoas relatam saudades da mania por não estarem bem porque ainda por estar deprimido por estar sofrendo porque ainda não está bem então é algo que deve chamar a atenção do médico também o que você fala de alto e baixo eu sempre digo para os alunos é a fatura se tiver mania ou hipomania paga a fatura a fatura é uma nova depressão porque essa é a natureza do transtorno bipolar não tem o que argumentar é porque é importante deixar claro aqui até me preocupei um pouco de falar paciente tem saudades da mania senão as pessoas que estão nos ouvindo vão falar nossa então a mania é boa não é boa nem a mania nem a depressão e nem a hipomania nem a hipomania são estados anormais decorrente de um cérebro doente com neurônios em sofrimento bom mas assim só para a gente vocês tem mais alguma coisa para falar sobre estigma e preconceito não de estigma e preconceito mas de tratamento ou tratamento até estabilizar o paciente pode levar muitos meses isso é importante não tem aquela mágica de que eu vou no consultório do doutor Ricardo Moreno vai me dar um remédio e três semanas depois estou melhor são doenças crônicas doenças que já vem com que dependem não somente da variável do cérebro doente mas dependem de ambiente dependem de família dependem de estilo de vida uma série de fatores que a gente tem que corrigir e ensinar o paciente ao longo do tempo para que ele possa chegar o momento na vida que ele chega olha Ricardo eu estou 100% e aí é só e a partir daí se mantém tudo igual mais uma dica não existe isso de que o paciente melhorou então vamos começar a diminuir o remédio não jamais se faz isso porque cada paciente tem a dose de medicamento com a qual ele responde e se estabiliza para a vida toda mas a medicação não é a única coisa que é necessária e suficiente cada paciente é um indivíduo uma pessoa única que pode necessitar de psicoterapia psicoeducação mas a orientação em relação a necessidade de atividade física de rotina de higiene de sono e ausência de substâncias tóxicas o que podem desestabilizar é fundamental não basta só tomar a medicação além de tudo a medicação precisa ser tomada diariamente pular doses que é o que muitas vezes se faz você pode não ter não sentir logo de cara pode desestabilizar mas os sintomas voltam a aparecer e o médico conta que você com o fato de que você está tomando aquela medicação se você voltar a piorar ele vai aumentar a dose ele não sabe que você não está tomando corretamente esse aumento de dose provavelmente não teria sido necessário mas isso tudo faz com que o tempo demore ainda mais e eu diria que não são meses são meses para tirar muitas vezes da crise mas para controlar a ciclagem da doença isso são um a dois anos pelo menos e precisa ter paciência então porque assim tem a parte do médico que faz o tratamento que orienta que prescreve tem a parte do psicólogo se fizer psicoterapia faz uma boa psicoeducação e tudo isso que você está falando é o que compete ao paciente cada um faz tem a sua função nessa orquestra para dar certo eu costumo dizer para os pacientes não adianta nada o seu médico você é muito bom você está com o médico de ponta você vai fazer o tratamento você vem aqui você faz a psicoterapia e você não faz a sua parte você continua dormindo tarde você continua acordando tarde você não faz uma atividade física então assim a gente não faz milagre Cíntia eu sou muito entusiasta com relação ao transtorno bipolar e a depressão obviamente isso faz sentido porque fazem 40 anos que eu lidero a equipe e tudo que isso representa mas como paciente uma outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo é fazer uma negociação dividir responsabilidades eu tenho a responsabilidade eu como médico tenho a responsabilidade de ser um bom técnico de estudar de estar atualizado de saber o que tem as evidências as novas os tratamentos o que pode ser feito e o que não pode ser feito e o que não deve ser feito só vou dar um pequeno parênteses sobre o que não deve ser feito por exemplo usar o topiramato para a transtorno bipolar achando que tem um efeito estabilizador de humor isso foi em uma época era até existia dúvida etc aí aprendemos que não deve ser usado e dividir responsabilidade com o que o paciente tem que fazer e qual o papel da família agora nós temos que ter a arte de poder lidar com o paciente chegar e dizer mas você não faz a sua parte a gente tem que saber o que está acontecendo expliquei aqui sim, sim claro eu entendi mas isso vale a pena destrinchar um pouco melhor porque às vezes o paciente não faz porque não pode ou porque não consegue ou porque sim, não pode não consegue a família muitas vezes ela não entende a doença a família às vezes o paciente fala mas minha família é isso minha família é aquilo etc e aí eu falo para o paciente olha você não vai poder mudar a sua família é esta família que você tem que tal a gente mudar a forma como você lida com a sua família isso sim pode ser feito porque ele está aí na nossa frente você espera que seus irmãos entendam a sua doença não por quê? porque isso é um processo podem não entender a sua doença mas você pode se relacionar com seus irmãos de uma outra forma não esperando que eles tenham que necessariamente ou obrigatoriamente a família tenha que entender às vezes a família não tem condições porque a família também é disfuncional sim então assim abordar o paciente contra a zona bipolar é muito mais complexo do que prescrever lítio ou tal e tal e assim às vezes o paciente acha que a atividade física ele ir para a academia é puxar ferro e na verdade se conseguir negociar com ele dá para você dar uma volta no quarteirão todo dia ou então descer na academia do prédio e fazer só 20 minutos de bicicleta isso já é um baita ganho para ele se ele conseguir fazer isso todo dia no mesmo horário primeiro que já é um sincronizador que vai organizando isso que você falou é importante porque existe a personalidade do paciente a doença é uma parte pequena mas a personalidade do paciente vai ter suas características é mais preguiçoso é mais proativo e aí a cultura da casa a casa às vezes é uma casa onde se dorme tarde e aí ele vai ter que lutar contra isso onde se come mal onde se vários comportamentos funcionais então isso assim essa é a arte de lidar com cada um dos indivíduos porque cada um é um você tem que ter jeito para falar como vai fazer como você vai orientar quais medidas um fuma maconha outro não fuma um faz exercício outro não faz um tem uma atividade regular outro não tem há anos afastado do trabalho e com medo de voltar não tem que tentar voltar vamos lá vamos tentar voltar você já está melhor então assim cada um é único realmente tem os que se entregam à doença e os que lutam contra e os que aprendem a conviver com a doença eu falo para os pacientes você não precisa aceitar doença ninguém aceita doença eu tomo remédio para pressão alta e odeio não gosto de tomar remédio mas eu tenho que tomar então eu tenho que aprender a viver com isso para poder continuar vivendo bem sim que é muito diferente de aceitar eu aceito aceito nada aceitar é uma coisa muito mais complexa mas as pessoas tem que negociar e aprender a mudar os seus hábitos e para ter o benefício e o benefício é a qualidade de vida sim nos empolgamos demais aqui falando de uma coisa faltou falar de comorbidades clínicas mas enfim a gente fala isso numa próxima oportunidade mas eu queria agradecer individualmente a presença de vocês aqui em nome do Gruda eu representando o Gruda aqui quero agradecer doutora Dóris doutor Ricardo doutor Diego foi uma discussão muito boa e eu queria aproveitar para convidar você que está aqui nos ouvindo a nos seguir no Instagram nosso perfil é arroba gruda ipq e nós vamos contar com esse podcast que também vai ficar disponível no Spotify o nosso canal do Youtube gruda traço ipq em breve nós estaremos aqui novamente falando de um outro tema e eu acho que foi muito legal essa nossa nova modalidade e quem puder nos siga ou curta o nosso canal obrigada